Olá, está começando mais um Antenados Perguntem. Nesse formato do Antenados na Geral, você já conhece, nós sempre recebemos uma personalidade cristão ou não, para falar um pouco sobre a sua vida, sobre a fé, sobre Deus e também sobre algumas polêmicas. Para me ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje, sou aqui entre amigos. Está aqui Hermes Fernandes, César Carvalho e Níger Martins. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje. Eu sou cristão, sou formado em jornalismo, sou teólogo, tenho experiência também no mercado editorial, sou editor de livros cristãos, também sou escritor, tenho atualmente seis livros já publicados, três de ficção, um teológico e dois de vida cristã e sou casado, tenho uma esposa, tenho uma filhinha, sou membro de uma igreja evangélica no Rio de Janeiro e é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Nosso convidado do Antenados Perguntas de hoje é o jornalista e escritor premiado Maurício Zagari. Maurício, bem-vindo ao Antenados Perguntas. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês todos. Maurício, deixa eu iniciar numa pergunta aqui pra gente já esquentar um pouco o nosso assunto. Eu li bastante alguns de seus escritos, principalmente na internet, e você em algum momento fez uma lista do top 10 escritores ou livros que você gosta, que você falou até assim, nenhum cristão, nenhuma pessoa poderia morrer antes de ler esses 10 livros. Nessa lista, 90% são estrangeiros, em último lugar, no décimo ali, nós vimos um brasileiro. Porque se a lista fosse maior, teriam mais brasileiros ou não? A literatura cristã, principalmente brasileira, não te chama muita atenção ou você acha que ela ainda não é tão boa quanto a estrangeira? Pelo contrário, eu acho que não é uma questão de gosto, nem de qualidade. Eu acho que é uma questão de história do mercado editorial evangélico no Brasil. Historicamente, as editoras sempre publicaram mais autores estrangeiros do que brasileiros. A gente está vivendo... Mas por razão de qualidade, você imagina que elas... Ah, o texto do estrangeiro é melhor do que o texto do brasileiro? Não, eu acho que é uma questão contextual mesmo. Produções que vieram de fora, autores já consagrados. A gente vive... A igreja evangélica no Brasil, com a visibilidade que ela tem hoje, é, em termos históricos, muito nova. E a gente tem pessoas que estão em formação e que se formaram e agora estão despontando. Nas últimas décadas, a gente tem pessoas que se dedicam mais ao evangelho e que têm ganhado uma projeção e uma influência maior. Não necessariamente são pessoas que são escritores. Então, por isso, a produção literária dessas pessoas acabou sendo, talvez, inexistente. São pessoas que apareceram mais por pregar bem ou pessoas da área de música. Ou, de repente, foram pessoas que tiveram uma produção literária que não teve tanta visibilidade. Eu acho que está... Aliás, eu acho não. Eu tenho certeza que isso está mudando. A própria editora Mundo Cristão, que publicou meus dois últimos livros, hoje, ela tem uma produção de autores nacionais muito maior, está crescendo, faz parte da linha editorial da editora publicar um número cada vez maior de autores. Se não estou enganado, no último ano foram 40 livros publicados, sendo que uns 7 de autores nacionais, que é um número bastante expressivo em relação a anos e décadas atrás. Então, eu acho que a gente está num processo de mudança disso. Isso vai se reverter. Até porque a Igreja Brasileira, ela tem uma cara muito específica. A Igreja Brasileira, ela é diferente da Igreja Africana, ela é diferente da Igreja Americana, ela é muito diferente da Igreja Europeia. Nós temos uma identidade própria e nós precisamos de um olhar próprio que observe, que nos entenda e que consiga traduzir em livros aquilo que nós precisamos ler e aquilo que deve ser dito para os evangélicos e também para fora da Igreja. Produção evangélica para fora, sal fora do saleiro. Dá para viver de ser um escritor evangélico? Dá para viver no sentido assim, financeiramente? Não. Não. Eu acredito que ninguém... Quer dizer, vamos colocar assim, existem dois grupos de escritores evangélicos no Brasil atualmente. Existem aqueles que publicam por grandes editoras e aqueles que porventura são, por exemplo, pregadores itinerantes, que fazem uma produção pessoal, independente, numa gráfica, e onde vão, levam o seu material. Não tem nada contra isso. É uma forma de ajudar no Ministério, pessoas que se dedicam exclusivamente a isso. Então tem pessoas que usam o material literário para isso, para o sustento, e aí obviamente que tem uma receita maior, porque estão constantemente fazendo isso. E aí se não dá para viver, explica um pouco a tua resposta anterior, né? É, não dá para viver um autor que publica, por exemplo, uma grande editora. Claro que cada editora tem o seu critério, o seu padrão, e isso varia muito como é feita a remuneração. Um padrão internacional de remuneração de escritores é de cerca de 10% do valor de venda. Valor de capa. É, isso em média, porque aí existem muitas variáveis, livros vendidos com desconto pela internet, tem um intermediário, enfim. Isso é muito relativo. Mas o padrão médio é esse. E é um pagamento feito anualmente, isso na maioria das editoras, né? É feito um balanço anual e o escritor recebe o valor. E geralmente não é um valor muito alto, não é um valor muito elevado. Então, respondendo a sua pergunta, não. Não dá para viver de escrever livros. Eu queria perguntar uma outra coisa, caminhar numa direção que você falou que me chamou a atenção. Quando você fala da igreja brasileira e você diz então que ela tem uma identidade própria. na visão de alguém que é um pesquisador, um jornalista, alguém que está sempre buscando conhecer um pouco mais e também na visão de um escritor, qual a identidade da igreja brasileira segundo você mesmo? Bom, a identidade da igreja brasileira é muito plural, né? A gente não pode dizer que a igreja é isso. Eu acho que a igreja, ela se ramificou de tal maneira que não existe a igreja. Eu acho que existem as igrejas no Brasil, né? E esse conjunto de igrejas forma a identidade, que na verdade, se a gente for pegar um exemplo bastante comum, é o exemplo do mosaico, né? Que são peças, um quadradinho, um triângulo, um círculo. Quando você junta aquilo tudo, você tem um panorama geral. Agora, dentro da igreja brasileira você tem pentecostais, sensacionistas, calvinistas, arminianos. Você tem gente que faz louvor litúrgico, louvor extravagante, pregação expositiva, pregação temática. Se a gente fosse pegar aqui as diferentes caras da igreja brasileira, é para usar um exemplo bastante conhecido para quem estuda antropologia, que o Brasil não é um Brasil, são os Brasis, né? Eu acho que a igreja são as igrejas que formam a igreja. Agora, é nítido que quando a gente olha para um panorama geral dessa pluralidade das igrejas, a gente vai entender que o que a igreja evangélica no Brasil é hoje é algo muito próprio do Brasil. Se a gente for para outros lugares, vai haver diferenças, vai haver nuances. Eu tenho um irmão, por exemplo, que é pastor na Espanha. E a gente vê claramente diferenças em todas as áreas, teologicamente, doutrinariamente, apresentação da igreja. Eu posso citar um exemplo, pode ser um pouco bobo, mas para entender. Meu irmão é pastor de uma igreja da Assembleia de Deus. No Brasil, é praticamente impensável um pastor pregar numa Assembleia de Deus sem um terno e gravata. Isso sem nenhum juízo de valor, é apenas uma característica. Na igreja do meu irmão, eles pregam de camisa polo, tênis, calça jeans, porque essa é a cultura de lá. Então, às vezes, vai um pregador da Assembleia de Deus pregar na igreja do meu irmão, chega lá de terno e gravata e estranha muito o que encontra. Por quê? Porque são diferenças que existem entre as igrejas de regiões diferentes. Vou até citar um pastor aqui em termos que eu nem entendo muito também, mas ele fala muito sobre ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia no sentido das doutrinas e da teologia em si. E a ortopraxia do dia a dia. Então, no Brasil, eu também acredito nessa questão. Na nossa cultura, a gente tem algo muito próprio, vamos dizer assim, muito singular. Até nos movimentos pentecostais e neopentecostais, que é uma coisa genuinamente brasileira. Talvez não se tenha em nenhum outro lugar do mundo o que se acontece aqui no Brasil com esses movimentos que a gente vê. Mas você não entende como o escritor e teólogo, que a teologia nossa, nós ainda bebemos de fontes americanas, nós não temos uma teologia formada por teólogos brasileiros, pensantes brasileiros que pegam a Bíblia e tem uma interpretação bem singular. Talvez no dia a dia nós somos bem diferentes, mas a nossa teologia ainda é americana. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Até porque, como eu falei, nós somos uma igreja muito nova. E nós somos uma igreja muito nova no sentido de procurar desenvolver uma teologia voltada para as nossas questões. Eu estava assistindo a uma pregação do pastor Antônio Carlos Costa, da Igreja Presbiteriana da Barra, do Movimento Rio de Paz, em que ele falou uma coisa interessante que me chamou a atenção. Ele falou assim, eu gosto muito, por exemplo, o exemplo que ele citou, eu gosto muito do John Piper, mas eu duvido que da casa do John Piper até a igreja onde ele prega, ele passa por três favelas no caminho. Eu achei isso muito interessante, por quê? Porque a teologia do Piper é interessante? Claro, claro que sim, teologicamente, e vamos lembrar sempre que a Bíblia é atemporal. A Bíblia que a gente lê hoje é a Bíblia que a gente lê dois mil anos atrás, claro que contextualizando, mas a realidade é outra. Então a gente tem que começar a pensar como aplicar essa realidade universal, atemporal, para os conceitos específicos. Não dá para a gente esquecer que sem contextualizar o Evangelho, ele não faz o menor sentido para quem o ouve, talvez para quem fale, mas não para quem ouve. Então se você chega pregando em aramaico, no Rio de Janeiro, ninguém vai entender nada. Você precisa pregar em português, da mesma maneira, para que você pense o Evangelho que é eterno e atemporal, você tem que entender para quem você está falando. É o exemplo clássico de Paulo no Areópago, quando ele chega e fala do Deus desconhecido. Ele está contextualizando a mensagem para aquela cultura local ali. E eu entendo que sim. Agora, eu creio que isso está mudando. Nós temos cada vez mais pensadores que olham para a Igreja Brasileira, olham para o país e tentam sim trazer uma mensagem pertinente à nossa nação. Uma coisa que eu observo, o mercado fonográfico evangélico brasileiro é um fenômeno. Tanto que hoje há cantores seculares já considerando a possibilidade de se lançar no mercado gospel. Em contrapartida, o mercado editorial não acompanha esse boom. No mercado, por exemplo, da música católica, nós temos aí o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello, que se aventuraram no mercado editorial e estão vendendo a rodo. Não haveria, assim, a seu ver, a possibilidade dos escritores cristãos se aventurarem no mundo editorial secular, tentar transpor esta barreira, desse nicho, já que infelizmente parece que o nosso povo não tem sido devidamente estimulado à leitura, como eu acho que deveria, eu acredito que você compartilhe comigo desta visão. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos o Rob Bell, que escreve hoje para o mundo. Aqui no Brasil nós temos Rubem Alves, temos não, já faleceu há pouco tempo, mas que pouca gente sabe que Rubem Alves era um pastor protestante, e que escrevia para o mundo, não escrevia para o meio evangélico. Você acha que, acredita nessa possibilidade de nós transcendermos essa parede? Eu acredito e eu acho que isso já acontece. Porque para que a gente faça isso, bispo, a gente tem que ter um entendimento da importância disso. Historicamente, a igreja produz material para a igreja, em termos literários. Reflexões, bíblias, etc. O que se fazia de literatura para fora era folheto evangelístico. Hoje, você tem, e aí eu vou pegar novamente o exemplo da editora que hoje publica os meus livros, que é a editora Mundo Cristão, ela não é uma editora de livros evangélicos, ela é uma editora de livros de cosmovisão cristã. Então, por exemplo, nós hoje temos, posso citar uma autora da Mundo Cristão, que é a Cris Polly, que para quem não se lembra fazia aquele programa Supernani, no SBT, de ensinar a pais a cuidar dos filhos e tal. E a Cris Polly, ela é evangélica, e ela já lançou, se eu não estou enganado, quatro livros pela Mundo Cristão, que são livros sobre educação de filhos, criação de filhos. São livros que estão sendo amplamente vendidos no mercado secular, e a própria Mundo Cristão, quando você chega numa livraria Saraiva, numa Nobel, numa Finac, você vai encontrar literatura para fora. Mas esse tipo de literatura está nas prateleiras de livros cristãos, ou está junto com os outros livros seculares? Alguns estão, claro que a maioria, até pelo entendimento de que são editoras evangélicas, a própria livraria, às vezes, já direciona para aquela sessão. Sessão religiosa. É, mas eu já vi, por exemplo, uma biografia do Bonhoeffer, que está numa parte de biografias, não tinha nada a ver com religião. Os dois livros que eu lancei recentemente, eles, felizmente, pela graça de Deus, tiveram uma boa vendagem. E eu cheguei algumas vezes, por exemplo, na Saraiva, e eu o encontrei naquela gôndora de destaques. Estava lá, do lado, por exemplo, o pessoal brincou até comigo, estava o último livro que eu nascei, que é o Fim do Sofrimento, do lado do Pequeno Príncipe. Então, falaram, ó, está virando um clássico. Eu falei, não sou o Antoine Saint-Exupéry, mas, felizmente, estava lá. Então, assim, eu acho que a gente consegue, aos poucos, transcender essa barreira. E eu acho que, para a livraria, que o que interessa para a livraria é a venda. Na medida em que nós conseguirmos fazer livros que vendam bem, e isso tem acontecido também, a livraria vai se interessar por dar destaque para os livros. E, se me permite, até, desculpa, dar um exemplo pessoal, mas é o que está mais próximo de mim. Em outubro, eu lancei um livro chamado Perdão Total, que teve uma excelente vendagem, agora está na quarta edição já. E esse livro abriu portas, por exemplo, para o meu segundo livro, que foi o Fim do Sofrimento, lançado agora em maio. Então, quando a gente fez, teve um momento de dedicatórias na livraria e tal. Quando eu cheguei na semana seguinte, havia uma pilha desta altura do meu livro, onde, na semana anterior, estavam os livros do padre Marcelo Rossi. Ou seja, são aquelas pilhas que ficam no corredor, nos lugares de destaque. Então, isso, o que eu consigo enxergar nisso? Eu acho que, na medida em que os nossos livros encontram relevância para o mercado secular, em que vende bem, e o Perdão Total, que foi esse livro de outubro, quando eu recebi o relatório de vendas agora em maio, um terço dos livros vendidos foram por canais seculares. Ou seja, e eu conheci, eu conheci em São Paulo uma vendedora da Saraiva, que uma menina do comercial, da editora, falou, ela vem aqui conhecer o Maurício Zagri, a menina chegou para mim, me abraçou, uma vendedora com um jalequinho da Saraiva, me abraçou, quando soltou o abraço, eu vi que ela estava chorando. E ela contou, porque é o livro que fala sobre perdão, como a gente pode perdoar, etc, etc. E ela começou a me contar a história de vida dela, uma moça chamada Heloísa, que ela tinha problemas de não conseguir perdoar o pai, e ela não conseguia se perdoar por não conseguir perdoar o pai, e que o livro tinha mudado a vida dela, palavras dela. E aí, no final, ela me falou, e eu sou o kardecista. Então, temos que ter relevância. Desculpa a interrupção, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais Maurício Zagri. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, 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 mais de Deus pra mim.